Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz uma pergunta. Shakespeare, o inventor do humano? Pois é, para quem não se lembra, ou para quem é novo por aqui, eu eventualmente trago alguns vídeos, algumas reflexões que trazem Shakespeare, ou eventualmente a literatura inglesa, uma vez que eu já me dediquei à pesquisa e ao ensino da literatura inglesa e de Shakespeare, muito embora este canal seja dedicado à literatura brasileira, tenha como foco essa literatura. Bom, Shakespeare, como a gente sabe, goza de enorme prestígio mundo afora e no Brasil. E essa pergunta, essa frase, essa expressão, Shakespeare, o inventor do humano, é uma expressão bastante corrente entre os que estudam o dramaturgo. Trata-se de uma expressão que foi cunhada, que foi elaborada, que foi inventada, digamos assim, por um crítico muito famoso, um pesquisador de Shakespeare chamado Harold Bloom e que faleceu há não muito tempo atrás. Há, inclusive, um livro do Harold Bloom que se chama Shakespeare, o inventor do humano. O Harold Bloom foi um crítico bastante abrangente, ele alcançou muitos pesquisadores, muitos bastante conceituado e também bastante polêmico. Mas não é incomum a gente ver essa expressão sendo citada por estudiosos da área em termos de concordância, ou seja, no geral, ela é meio que aceita. Shakespeare seria uma espécie de inventor do humano. Mas a questão é de onde, em que pressupostos o Harold Bloom poderia ter se baseado para chegar a essa conclusão tão ambiciosa e aparentemente exagerada. Shakespeare, o inventor do humano. Pois é, é sobre isso que a gente vai refletir aqui nos próximos minutos. Então, a afirmação, como eu disse, é ambiciosa e a questão que eu me coloco e que muita gente se coloca é como que o dramaturgo inglês, que morreu há mais de 400 anos, ele morreu em 1616, seria o responsável por uma espécie de formatação do homem moderno. Ou seja, como suas peças afetariam a maneira como o ser humano se enxerga. Primeiramente, sobre essa questão, eu diria que para os estudiosos, para os pesquisadores, para os admiradores de Shakespeare, ninguém teria, antes dele, representado a natureza humana em toda a sua variedade e profundidade. Isso não é um ou outro que diz isso porque gosta do Shakespeare. Os estudiosos do teatro, os teóricos que lidam com literatura, os estudiosos, os admiradores da literatura em geral, reconhecem que ninguém antes dele teria representado o ser humano em sua tamanha variedade e profundidade de sentimentos e de dramas. Veja, por exemplo, as questões existenciais, éticas, políticas e morais, por exemplo, em Hamlet. A paixão devastadora que constrói, destrói vidas, famílias, cidade em Romeu de Neto. A inveja, os ciúmes, as questões de honra, a imagem que se constrói socialmente em Otero. A ambição desmedida de Macbeth, que faz com que ele e a esposa Leite Macbeth percam a noção do próprio mundo, dos próprios atos. Esses são apenas alguns exemplos. Se a gente aí pegar, abrir um jornal, ou ligar a TV, assistir um noticiário, a gente vai ver todas essas questões presentes nas notícias. Por quê? Porque o Shakespeare consegue abordar esses dramas todos, esses sentimentos, essas contradições que assolam o ser desde sempre. Ninguém antes de Shakespeare havia abordado essa profusão complexa de sentimentos conflituosos, que ajuda a compor o ser. Shakespeare foi um dos primeiros a compor personagens dotados de introversão, capazes de ouvirem a si mesmos. Veja a força nos monólogos de Shakespeare. Por exemplo, aquela famosa frase que, mesmo quem nunca leu Shakespeare, já ouviu falar, ser ou não ser, eis a questão, ela é dita em um longo, um extenso monólogo de Hamlet. Suas peças foram um estudo, objeto de estudo, aliás, por parte de personalidades marcantes para o mundo contemporâneo. Por exemplo, o Freud. Freud era leitor de Shakespeare e cita suas peças em seus estudos. Quer dizer, ele dá margem para que o maior, o iniciador, o pai da psicanálise, estude, discuta justamente os mecanismos da mente das pessoas. Há ainda, além dessa questão toda que envolve a elaboração das peças, que são todas elas compostas em versos, Há ainda a capacidade de infiltração das peças shakesperianas no mundo cultural, ou seja, a abrangência que elas alcançaram o público. Shakespeare é tido como o dramaturgo mais encenado do mundo. Muito presente no cinema, vocês sabem quantas versões de Romeo e Julieta a gente já não assistiu, de Hamlet, de Othello. E estima-se que ele seja o leitor, o escritor, mais citado por outros escritores em todos os tempos. Veja, por exemplo, o caso do Machado de Assis, considerado aí nosso maior escritor. Shakespeare é o autor que Machado de Assis mais cita ao longo de sua obra. Há quem diga que não há teatro no mundo que não tenha encenado ao menos uma cena que seja de Shakespeare. Não sei como é possível aferir isso, mas eu já li em mais de um lugar dizendo exatamente isso. Eu vou ler aqui um trecho da introdução do livro do Harold Bloom, justamente aquele livro que eu citei, Shakespeare, a Invenção do Humano, em que ele fala sobre a percepção que ele tem de Shakespeare, e que mostra muito como que ele chegou a essa afirmação, a essa expressão, o inventor do Humano. Leio pra vocês. A bardolatria, isto é, a devoção a Shakespeare, deveria se tornar uma religião secular mais praticada do que já o é. As peças continuam a ser o limite máximo da realização humana, seja em termos estéticos, cognitivos, e até sete pontos morais e mesmo espirituais. São obras que se colocam além do alcance da mente. Não somos capazes de atingi-las. Shakespeare prossegue explicando-nos, em parte porque nos inventou, sendo este o argumento central deste livro. Veja que essa é a opinião do Harold Bloom, ninguém precisa concordar com a opinião dele, mas ele era um, nem desnecessário dizer que ele era um admirador, ele era adepto a essa religião, que ele chama de bardolatria, ele admirava demais o Shakespeare. E se Shakespeare foi ou não o inventor do Humano, eu não sei dizer, mas que ele se fez e se faz muito presente no nosso mundo, em sentido amplo, isso ele faz. E você, o que pensa disso? Deixa aí nos comentários, você já tinha ouvido essa expressão, o inventor do Humano? Ah, se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, repassar o conteúdo pra quem você acha que possa se interessar pelo assunto. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.